Música Bora tomar uma, bora tomar uma Bora tomar uma, bora tomar uma Partiu, bora Bora tomar uma, bora tomar uma Bora tomar uma, bora tomar uma Hoje é sexta-feira, ninguém me segura Partiu, bora tomar, bora tomar uma Vou chamar meus amigos, do som só tem rodão Vou convidar a Carla e também o João Bora, bora tomar uma, bora tomar uma Bora tomar uma, bora tomar uma Partiu, bora Bora tomar uma, bora tomar uma Bora tomar uma, bora tomar uma Partiu, toma uma, que cê estou, né? Bora Partiu É coisa boa, meu povo Muito boa noite Sejam todos bem-vindos ao Cestou do Panorama Bora tomar uma, parceiro Boa noite Bora, cestou, né? Inclusive, já estou até aqui com uma aqui, ó, para tomar A gente vai tomar, daqui a pouquinho Bora tomar uma aqui também Bora tomar Deixa eu virar aqui também, para o meu lado aqui, ó Mas até um brinde aqui, ó Um brinde a você aí de casa Que hoje é dia do chocolate Olha aí, não é por acaso que a gente está aqui cheio de chocolate Não é por acaso que a gente está aqui Mas daqui a pouco a gente fala desse chocolate aqui Daqui a pouco Daqui a pouco Porque eu acho que a música não era sobre tomar chocolate, não Não era bem chocolate que ela estava cantando Mas está tudo maravilhoso Porque nós estamos nessa sexta musical hoje Recebendo ela pela primeira vez aqui com a gente, né, Leca? Leca Rodrigues, boa noite Boa noite Bem-vinda Uma satisfação estar aqui com vocês Uma oportunidade maravilhosa para mim Muito obrigada, né? Já agradecendo a TV Iguro Paris e a vocês Pois é, a Leca que está acompanhada do sanfoneiro O Ed, que está aqui com a gente também Seja bem-vindo, Ed E temos também o tecladista, o Denis Bem-vindo também, Denis Show de bola ter vocês aqui Agora, parceiro, quero saber o seguinte Quem descobriu quem? Foi você ou Leca? Foi um que descobriu os outros A gente tem um produtor em comum Que a ele tem o contato de alguns cantores Porque a Leca não é daqui de Iguarapari Olha que bacana Você veio de longe para cantar aqui hoje, né? Você veio de onde? Sim, eu moro em Cariacica, né? Mas eu sou de Vila Velha Eu capixava da Gema Ela é da Grande Vitória Você canta lá pela Grande Vitória mesmo? Canto em toda a região da Grande Vitória E estou bem fora, né? Já estamos chegando em Minas Gerais É, coisa boa, né? E eu vi que você tocou um sertanejo aí Essa é mais a sua praia? Está até caracterizada? Isso, essa música, Bora Tomar Uma É uma música minha que foi lançada Em todas as plataformas digitais E é um forrozinho bem gostoso Ah, é autoral? É autoral E a galera também vai talhada Para as festas Para as carvalgadas Rodeios Então a gente faz muito esse tipo de evento, né? E a gente vai Bem caipira mesmo A galera gosta muito da sanfona Sim Do teclado O esquema é esse aqui Que a gente faz em toda a Grande Vitória Muito legal Tem a banda também Tem os balé Aí vai, né? Vai aqui Muito bacana E o pessoal gosta mesmo Eu também gosto de uma sanfona Já falei isso aqui no programa, né? A gente gosta também Agora você já tem quanto tempo aí Que está na estrada cantando? Eu comecei com 19 anos, né? Profissionalmente em outras bandas E em 2018, antes da pandemia Eu resolvi ser a Leca Que eu era balanço sertanejo A gente já foi swing massa Já fomos outras bandas E quando eu virei a Leca Veio a pandemia E aí só atrasou um pouquinho O processo da Leca Rodrigues Chegar para as regiões conhecerem, né? E agora a gente está voltando com tudo Com o pé direito Muitas músicas autorais E vai vir uma novidade aí Nessa pandemia, né? Né, Denis, Ed? Em breve a gente vai gravar O nosso DVD Se Deus quiser Esse ano ainda Que legal, gente Muito bacana E eu vi que você falou com o Denis Que já foram várias bandas O Denis está com você há muito tempo O Ed, como é que é isso? O Ed, ele é meu esposo Empresário E faz tudo, né? O Ed é de casa É, é isso aí Mas o Denis também Deixa dizer de casa Que a gente conhece ele Desde adolescente Nós começamos a tocar Ele tinha o quê? De uns 15 anos de idade, né? Então a gente sabe Hoje Faz um ano Faz um ano Faz um ano A gente Essa piadinha já é bem comum por aqui Essa piadinha todo mundo faz por aqui Tem alguém que sempre faz Essas piadinhas de idade O pessoal, nosso público já ouviu muito essa piadinha Ninguém quer ficar velho, né? Não, ninguém Mas você também é cheio de participações especiais Como você falou Você já fez parte de bandas Conhecidas, inclusive, aqui Sim, a gente Era banda Balanço Sertanejo Ela estava num padamato É legal Mas a gente não conseguiu manter Essa banda Porque era muito custo Muita gente E agora a Leka Rodrigues Ficou mais fácil Administrar a carreira O nome As redes sociais Então ficou mais fácil Para poder levar E aí o Denis Apoiou o meu projeto Ele também deu o projeto dele Que era Denis Lira E apoiou Entrou para a banda E o Ed está sempre comigo Não sai do meu pé O Ed é aquele que é o certo Entendeu? Que é da última palavra sempre Né, Ed? Em casa? Sim, senhora Sim Muito legal, gente E foi sempre forró? Sempre foi seu estilo forró? O sertanejo? O nicho é o forró A gente coloca o sertanejo no forró também Mas tem o piseiro Tem uma guaranha Tem uma rochazinha E daí vai Depende muito da região Do tipo de evento E como é que está a situação da festa E a gente vai elaborando o repertório Vai chegando junto Muito legal Ó, daqui a pouquinho você vai cantar mais para a gente, tá? A gente quer mais música Ai, que show A gente está amando Estou gostando Então pode Daqui a pouquinho tem mais Porque eu falei aqui Ela falou, né? Na música inicial Ali, bora tomar uma Bora tomar uma A gente tem uma aqui hoje para tomar Mas não é a Kátia A Kátiaça? É, não é bem o que a música fala A gente leva a cerveja Por que, gente? Hoje é o dia do chocolate, parceiro É verdade 7 de julho, dia do chocolate Tinha que comemorar, não é? Não, tinha que comemorar Só que a gente não programou nada Aí o que aconteceu? Recebemos este presente maravilhoso Esse mimo Esse mimo Que a Val da cafeteria Comfraria do Sabor Cafeteria Aqui no centro Enviou para... Eu tenho que mostrar esse aqui Porque olha aqui, gente É, vira Vira aí Tá aparecendo o meu ali Ah, vai Não, vocês não têm ideia Que ela mandou aqui para a gente Um chocolate quente Cheio de Nutella Um brownie maravilhoso Nessa cerâmica Que é da Comfraria mesmo E eu vou te falar uma coisa Val, você arrasou demais Porque está deixando O nosso dia do chocolate Mais especial Isso Não é não? Não só o nosso A gente vai dividir também Com o pessoal da banda aqui Eles não vão ficar olhando não Eu não sei Eu não sei se eu vou não Mas Sacanagem Mas você sabe que geralmente A televisão tudo é cenográfica Então eu vou mostrar Que não é cenográfica Não, gente Não é cenográfica Não, tem que fazer um brinde primeiro Ah tá Achei que a gente Já tinha brindado no começo Achei que já estava valendo Vai sujar a boca Porque tem muita Nutella Nesse negócio Não está entendendo Que ela caprichou muito Val, meu amor Você arrasou No dia do chocolate Mandando esse mimo Para a gente aqui E olha, sem palavras, tá? Quer também? Contraria do sabor cafeteria Que não entra Você falou Vai sujar a boca Aí o pessoal foi E fechou no meu rosto Na hora Justamente Só para mostrar Que estava sujo Justamente para poder Ver se sujou ou não Olha isso, gente Que coisa mais linda E a cerâmica personalizada Que eu acho maravilhosa Vou abrir para ver dentro Abre, meu filho Abre Fazer assim, ó Para ver o que tem aqui dentro Ah, chocolate, né? Deve ser Porque hoje é o dia, né? Ih, ficou de costas Para a câmera, olha lá Ai, que delícia Maravilhosa é ela, Val Meu amor, muito obrigada Pelo carinho, viu? Mas olha só O pessoal de casa Está reclamando comigo Aqui na rua Na rua Porque eles ficam Mandando mensagem A gente até lê Sim Mas manda foto Manda vídeo E aí fica assim Puxa, já tem dias Que eu mandei a mim nada E aí? Cadê minha foto? Vai passar agora, gente Calma Você pode mandar A sua também Para o nosso WhatsApp É você no Panorama Vamos lá A primeira fotinha no ar Na verdade é uma animaçãozinha ali Cadê? Porque a gente está falando de frio, né? Todos esses dias aí Que frio que está fazendo Guarapari E a Raquel está preparadíssima lá Para o frio Gente, a Raquel Ela é muito maravilhosa, né? Olha lá Está toda encapotada na casa dela, hein Raquel? Está frio aí, né Raquel? Um beijo para você, meu amor Beijo Está passando frio A previsão é que esse final de semana Já não passa tão frio mais, viu? Quem também está com frio é a Jane Ela é gatinha do Carlos e da Márcia Eles mandaram a foto da gatinha para a gente Eles são lá de Vila Velha O Carlos e a Márcia, viu? Ó, da Terra da Leca Próximo agora Azaf e Rebeca Eles moram no bairro Kubitschek Um beijo para esses irmãos lindos aí Próximo Deixa eu ver qual a fotinha agora É a Bia Do bairro Perocão Beijo, Bia Obrigado Aí, Bia Fez a pose e mandou Fotinha agora Daquele casal panorâmico Lucy e Salatiel Na foto eles estão com os primos Mara e Juninho Um beijo para essa família Beijo, meus amores E para encerrar Olha que foto legal Da Cecília A nossa repórter aqui do jornal Ela foi fazer uma matéria Lá na escola Zilnet Guimarães Com o Pré 2 E aí a criançada Ela ama assistir a TV Guarapari E fizeram uma fotinha junto com ela Muito bacana Muito legal Um beijo para essa galerinha Tua Tem que estudar muito mesmo Viu? Vocês estão dando exemplo Tá? Beijinho para vocês Obrigada pelo carinho E olha só Eu já estou aqui preparadíssima Com a minha Nutella Com o meu chocolate quente Porque eu sei que vai vir intervalo por aí É, eu sei que vai vir música também por aí A gente vai comendo Enquanto a Leca vai cantando Eu vou me sentir o que? Num barzinho agora Eu estou Lá na confraria do sabor Saboreando aqui Leca, vamos de música então Para o intervalo? Vamos cantar mais uma? Pode ser Então bora, pode cantar A gente está com muita água na boca aqui A gente vai dar para vocês também A gente vai dividir A gente vai dividir Leca, pra você dançar Será magia que tem em seus olhos Ou seus truques pra me apaixonar Eu fico louca com sua sedução Do seu feitiço não posso escapar O seu sorriso é convergente Me dá vontade de te beijar Por mais que eu tento me afastar Ei, fica comigo, não se vá Vem fugir comigo essa noite, meu bem Eu quero você Tô apaixonada Você sabe que comigo sempre está tudo bem Não quero ficar Sem te beijar Meu Deus Você sabe que comigo sempre está tudo bem Você sabe que comigo sempre está tudo bem Você sabe que comigo sempre está tudo bem Essa é pra quem gosta de tomar um Vai esquecer aquele amor Ei, chora sanfona Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite E uma boate aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vem curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir A dama da noite A dama da noite estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinha de novo Tive que sair Canta comigo você Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate Aonde? Em Guarapari Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul É a mais pedida Essa é a mais pedida do boteco Não tem jeito não Chora aí de nessa forma Coisa boa Essa eu tenho certeza Que é a mais pedida mesmo Porque olha É boa demais gente Dançar agarradinha dois ali Que coisa boa O pessoal deve adorar A turma gosta muito Dessa música E tem várias outras Galera que gosta de dançar Arrochadinha Ou sofrendo mesmo Na mesa Tomando Sofrendo Tem uns que sofrem mesmo A maioria Eu diria a maioria Quem vai ouvir boate azul Está sofrendo um pouco Eu acho talvez Mas você está vindo Para você sofrer É gostosa de ouvir É gostosa de dançar É E também Sem sofrer Sem sofrer Você ouve e passa a sofrer É você sofre Você não está sofrendo Mas você sofre pela música É E você vai cantar boate azul Lá na Inglaterra? Que história é essa? Ou não podia falar ao vivo Meu Deus Falei demais Ih era segredo né Era segredo Acabou de dizer Pronto Já contei O que mudou Eu sou língua solta Vamos Vamos mesmo Cantar lá Bode azul Está marcado para novembro Previsão aí Para a gente arrumar Essas malas Esse passaporte Que vai ser Nossa primeira vez Saindo fora do país E já com a agenda completa Já Vamos ficar Ficar um mês inteiro Lá fazendo a turnê São 20 a partir A turnê na Inglaterra A galera não sabe Nem a galera do Instagram Eu também não sabia Não sabia né amor Não sabia Que a Grande Vitória Assiste o nosso programa Pessoal de Vila Velha assiste Queria Sica assiste Serra assiste Então não sabia Agora sabe Agora todo mundo sabendo Lascou-se Não Agora vai ficar bom O pessoal da Europa Vai chamar Entendeu? Se Deus A agenda vai ficar mais cheia ainda É Eu quero mandar um abraço Para o Cristiano Como é que o nome dele? Cristiano Briston Que é o nosso amigo Empresário de lá Que está aí Ajeitando tudo isso Para a gente ir para lá Levar o melhor do forró Capixaba E o sertanejo Do nosso Brasil Para fazer lá Na terrinha deles Vamos ver como é que vai ser Parabéns Vocês podem acompanhar Tudo pelo Instagram Nós vamos acompanhar tudo Eu posto tudo Dia a dia Tudo Eu sou a louca do Instagram Eita Quem não é né Quem não é hoje em dia né É O Instagram dela está sempre Aqui embaixo No nosso GC Você pode seguir ela lá também Aí está lá agora Isso aí É só seguir Olha só Vamos direto saber O que é destaque No Jornal Guarapari É o nosso quadro Notícias do dia Olá Josi Emerson Passando por aqui Para adiantar as principais notícias Do Jornal Guarapari De hoje Mais uma vez A gente abre o jornal Trazendo em destaque Insegurança no município Uma petiscaria na Praia do Morro Foi invadida por criminosos Que deixaram rastro de prejuízo Aí de cerca de 10 mil reais Mas também tem coisa boa No esporte A gente vai contar A história de uma moradora Aqui de Guarapari De uma fisiculturista Que venceu um campeonato Em Curitiba E vamos mostrar também Todos os detalhes Da apresentação De um coral infantil De Uganda Que se apresentou Na noite desta quinta-feira Na primeira igreja batista De Guarapari Todos os detalhes Às 7h40 da noite Eu espero vocês até lá Tá certo então Hoje o Jornal Guarapari Com Carlos Souza Obrigada mais uma vez A todo o departamento De jornalismo Que mantém a gente atualizado aqui Sobre o que vai passar Daqui a pouquinho no jornal Coladinho com o panorama Coladinho com o panorama E eu também te mantenho Atualizado aqui sempre Você sabe sobre o que né Sobre as melhores ofertas Para a gente poder economizar De verdade né Principalmente quando vai chegando Daí o final de semana Que a gente quer receber Os amigos em casa Quer fazer um churras Quer fazer um happy hour Com a galera Precisa comprar Comprar umas coisinhas extras A gente vai aonde? No Supertop Ofertas de inverno Supermercado Supertop Apóbora 2,49 o quilo Laranja ou abacate 2,99 o quilo Cebola inhame ou batata doce 3,99 o quilo Café número 1 250 gramas 6,49 Sorvete Nestlé Tradicional de 1,5 litro Dezenove e noventa e oito Fígado bovino 13,99 o quilo Filé de peito de frango 14,99 o quilo Músculo bovino 23,99 o quilo Opetas de verdade Você só encontra No supermercado Supertop No bairro Kubitschek Coisa boa né Tão pertinho de tudo né O Supertop Tá pertinho do centro Tá pertinho daquela região Ali de Kubitschek Olaria Lameirão Tá pertinho de São Judas Tá pertinho de Muxá Tá pertinho de tudo Então não tem desculpa Pra não ir lá E fazer as suas compras Principalmente porque Tem mais ofertas Chegando agora Especialmente pra você De casa Vamos lá meu parceiro O que a gente vai falar hoje Inclusive aqui do Panorama Coloca na tela aí Que eu vou citar algumas Olha lá Tem várias Eu vou citar algumas aqui Por exemplo A costela bovina Que tá R$17,99 o quilo Gente R$17,99 O preço da costela Tá muito muito bom Eu amo uma costelinha Com empim Pelo amor de Deus Que delícia Isso Vou seguir na linha de carnes O pernil suíno Sem osso Em bifes Tá R$15,99 o quilo Muito bom também Porque sem osso Você viu né Carne pura Então vale a pena O chão de dentro Bovino O quilo tá R$29,99 E pra encerrar Vou falar da cerveja né A império latão Que tá R$3,29 Ó latão R$3,29 Da Império Puro Malte Você tá querendo fazer A reunião com os amigos aí Meu filho Tem que aproveitar tá O Super Top Funciona de 8 da manhã Às 8 da noite Corre lá pra poder Abastecer a dispensa Abastecer a geladeira Fazer suas compras E economizar de verdade Já falei É bem pertinho Ali no bairro Kubitschek Tá bom Dado o recado aqui Do final de semana Pra você não brigar comigo Se eu não falar parceiro O pessoal me para na rua E fala Você não deu as ofertas No fim de semana Pronto falei Só ficar atento Cadê as ofertas Que eu quero ir lá comprar Fazer compra também Hoje em dia Ninguém mais faz compra do mês É assim Dá uma olhada Nas ofertas Me interessou Vou lá e compro Então você vai fazer Uma Super Top também E dá uma olhada Na previsão do tempo Se te interessar Talvez Você curte uma praia Quem sabe Ou então pode curtir O friozinho aqui Tomando chocolate quente Meu amor Que é muito bem vindo também Pode contar aí Que eu fico aqui Ah vou tomar também Antes de falar Não gente Fala a previsão do tempo aí Nossa Eu falei que eu ia beber Ele que bebeu Não porque agora Você que vai beber Eu vou falar Então fala Fala que eu tô aqui no meu Não tem previsão de chuva Gente Pro sabadão E temperaturas ainda Relativamente baixas Devagarinho Nós estamos subindo de novo 15 a mínima Pra amanhã E 29 a máxima 15 a mínima Dá pra tomar um chocolatezinho Dá pra tomar vários Val Vou lá na confraria Depois tomar de novo E o Panorama volta já Já estamos de volta Nesse sextouro do Panorama Ao vivo Na nossa edição ao vivo Agora são 7 horas e 32 minutos Tem mensagens aqui No nosso WhatsApp também Viu? O pessoal tá interagindo com a gente Ó Boa noite Panorama Aqui é Marisa Do bairro Itapebuçu Beijos Emerson e Josi Beijo pra você também Beijo Marisa Toda a galera do Itapebuçu Assistindo a gente Tem uma aqui que legal Boa noite Josi Emerson Bora tomar uma Toma uma Sou nordestina Amo acordeon e teclado E hoje tá bom demais Beatriz de Santa Rosa É Beatriz Especial pra você então Meu amor Um beijo Tá bom mesmo A gente também tá gostando Da música de hoje E aí eu separei uma aqui Não vai dar tempo de ler todas Eu separei mais uma aqui Porque nas quintas A gente não consegue ler Mensagem por causa do Panorama Tu Sim Mas vale a pena citar O Sandro do Bela Vista Falou que o Pereira É simplesmente O melhor restaurante Eita Ferro Pereira Que foi o que a gente mostrou Aqui ontem No nosso Panorama Tu Restaurante maravilhoso Inclusive Se você for lá no Pereira Esse final de semana Até domingo E falar que viu eles Aqui no Panorama Já vai ganhar uma porção De aimpin Que é uma aimpin Especial Tá E é uma porção grande Então corre lá Pra almoçar no final de semana E já fala que viu aqui Que vai ser show de bola Nossa Corre lá Eu vou também Vai Será que Josi vai também Não sei Será que a gente se encontra lá Não sei Eu vou fazer misterinho Algo que diz que a gente vai se encontrar lá Esse final de semana O que eu não faço mistério aqui É com a dica boa Que eu sempre trago pra vocês E eu vou falar mais uma vez Sobre a Body Laser Que é de depilação a laser Aqui em Guarapari A Body Laser Que fica ali no shopping Guarapari No segundo piso E hoje gente Eu tenho que destacar pra vocês Esse gráfico que tá aí na tela Por quê? Porque o maior diferencial do laser Da franquia Body Laser É o comprimento da onda Que é mais longo Ou seja É o único que alcança os pelos Em suas diversas alturas Na epiderme Que elimina mesmo Tá Não é aquele negócio de disfarçar O tamanho não Ele elimina Ele vai na camada mais profunda Da pele da gente E elimina de verdade o pelo Então só O laser de diodo É que pode fazer isso Tá Além disso O laser de diodo Gente Ele pode ser aplicado Em todos os tipos de pele Eu já falei isso pra vocês Aqui também Pele branca Pele negra Pele bronzeada O que não é possível Com a foto de depilação E outros lasers aí Com a Alexandrite Por exemplo Tá Então só o laser de diodo Pode ser aplicado Em todas as peles Bronzeada Morena Negra Branca Qualquer uma E vou falar mais pra você A questão de tomar sol Posso fazer a depilação a laser E tomar sol Gente Esse tratamento do laser É longo Ele tem aí aproximadamente Um ano Com o laser de diodo Você pode sim tomar sol Desde que não seja Sete dias antes Ou sete dias depois Da depilação a laser Mas ele não atrapalha Se você quer curtir uma praia Quer fazer um esporte Ele não atrapalha Então só na body laser Que você vai encontrar isso daí É dica certa pra você É verdade E tem aquela promoção Que continua fazendo o maior sucesso Será que ela vai virar pro mês de julho Será? Já virou Virou pro mês de julho Indica cinco amigos Que você ganha Dez sessões grátis De depilação na axila Ou seja Corre lá então Segundo piso do shopping Guarapari Body Laser Guarapari E fala lá Dá o nome lá Indica cinco amigos seus aí Que podem querer fazer Pode ser mulher e homem Que o homem tá fazendo muito também Principalmente essa faixa de barba aqui Estão fazendo no peito também Tem muito homem fazendo depilação a laser Então pode ficar homem Indicar mulher E aí você já ganha então Dez sessões de depilação nas axilas Que coisa maravilhosa Já pensou? Não precisa nem pagar pra fazer? Gente que maravilha Dez sessões aí Não é só uma, duas Dez São dez Vale super a pena Vou mandar um beijo pra Cecília E pra toda a galera da Body Laser Guarapari Sempre ligadinha aqui No nosso programa Beijo pra vocês Isso aí Aí já pegando já a reta final do programa Vou falar com a Leca Que você quer mandar beijo pra alguém Quer passar sua agenda de shows agora Os próximos dias você vai estar cantando por onde? Sim O próximo show é sábado Nós vamos fazer o aniversário do Arena Da Arena Music em Baixo Guandu Eita, vai longe E você tem três dias de festa Já começou, né? A festa começou hoje E amanhã o meu show E tem o pagode também E domingo tem mais festas lá Então vai ser incrível Lá no Arena Music em Baixo Guandu Mandar até um abraço pro João Bosco E também pra Flávia Que nos convidou pra estar nessa festa, né? Muito legal A gente quer muito agradecer a participação de vocês aqui hoje Desejar boa sorte Principalmente nessa turnê internacional Que eles vão fazer Que já contaram aqui em primeira mão Olha, eu quero mandar também um grande abraço E agradecer muito ao Fábio Da nossa O Fábio Produtor Acessor meu Que virou meu assessor Temos feito o convite pra gente vir aqui Participar do programa Que eu tô achando maravilhoso É uma oportunidade enorme Para os artistas capixabas, né? Que a gente pode estar convidando eles também, né? Venham, gente O programa é maravilhoso Super recepção Adorei Parabéns pra vocês Ah, que bom A gente fica super feliz Esse palco foi feito para os músicos capixabas mesmo Você não sabe o quanto é importante Isso que vocês estão fazendo Na questão dos músicos independentes, né? Isso aqui é um Pra mim é uma oportunidade imensa Eu tô muito, muito feliz E você vai voltar, hein? O convite já está feito em breve E você tá aqui de novo cantando pra gente mais Isso aí Obrigada pelo convite Mas antes dela voltar Ela tem que cantar mais uma hoje Isso E quando a gente toma uma Enquanto a gente toma uma aqui Val, meu amor Com fraria do Sabor Cafeteria Muito obrigada Nosso chocolate quente maravilhoso Brown maravilhoso Muito obrigada, tá? Obrigada a todos vocês aí de casa também Por mais uma semana juntinhos com a gente aqui Segunda-feira tem mais panorama Se Deus quiser E agora a gente fica com mais uma música de leca Bora Bom final de semana, gente Obrigada, Vi Um beijo pra Beatriz, né? Que gostou do nosso trabalho Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor E nem poderia Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo pra te ter aqui O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinha É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Ei, te amo demais Te amo demais Agora vou lançar que cê estou Leca pra você dançar Palavras valem menos que um olhar O coração é quem vai explicar Da cabeça, da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Sem mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo Só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei